Se você comprou um moedor manual e quer saber como utilizar, pode ter certeza que você está no vídeo certo. Eu sou Clara Oliveira, sou jornalista e por aqui a gente vai falar sobre tudo. E hoje eu vou falar sobre o moedor de café manual da Livon. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para poder encontrar um vídeo que pudesse explicar exatamente o passo a passo de como esse moedor funciona. Até porque tem pessoas que nunca utilizaram um moedor manual, ou seja, só utilizaram um moedor elétrico. E é importante você saber como utilizar, porque esses moedores, assim, que no caso esse aqui da Livon, eles têm um custo baixo em relação a outros tipos de moedores, que é no caso moedores elétricos, né? Ele tem um custo baixo e também ele é charmoso porque é meio vintage e tal. Eu comprei ele no dia de utilidades, que é um bazar aqui da minha cidade, no Vomburgo, e ele custa R$ 79,00, tá? Ele dá conta do recado, se você quiser iniciar, né, na questão do café em grãos, ele dá conta do recado. Só que você vai ter que saber usar ele da melhor forma possível para que possa ter a moagem do jeito correto. Só que primeiro a gente vai saber por que moer o café, né? Ah, se eu já posso comprar o café moído, pra que que eu vou moer, né? Porque quando você vai moer, você vai moer a quantidade correta pra aquela quantia de café que você quer fazer. Isso faz com que o aroma, o sabor e as propriedades do café, elas fiquem sempre mais frescas do que o moído. Porque no momento em que ele é moído, ele já começa o processo de oxidação, ele já começa a envelhecer, vamos dizer assim. Se você tem ele em grãos e vai moer um pouco antes de fazer, o sabor é muito diferente. Com certeza, depois que você começar a moer o seu café um pouco antes de tomar, você vai só querer tomar café moído na hora. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto de como utilizar o moedor manual da Livro. Primeiro, é muito importante que você conheça as peças que vêm no moedor. Até porque, se por acaso faltar alguma peça em alguma loja que você comprar, enfim, você vai saber exatamente como reclamar, né? É composto de uma manivela, uma tampa plástica, uma peça reguladora, a travinha, lógico, recipiente plástico pra colocar o pó e pra colocar o grão. Ah, e uma lâmina de cerâmica. Sabendo quais são as peças, agora a gente vai ter que saber como montar, tá? Porque se você não montar direitinho, ele não vai funcionar. E não vai ser erro do moedor, né? O moedor, ele tá ali certinho, mas só que você montou errado e daí ele não vai funcionar, infelizmente. Então, vou montar certinho como é que funciona. Bom, pra montar é bem simples. Você pode colocar essa parte de plástico acoplada na parte que a gente chama de lâmina. Mas, na verdade, não é uma lâmina. É uma base de cerâmica por onde o grão vai ser triturado. Essa é a parte em que vai regular se você vai ter uma moagem fina ou uma moagem grossa. Tudo vai depender do espaço que você deixar entre a partezinha ali de cerâmica, que é no caso a lâmina, como a gente chama, né? Mas que não é lâmina de cerâmica. E a parte de cima. Se você deixar bem encostadinho, vai sair mais fininho. Se deixar mais pra fora, vai sair mais grosso a sua moagem. E pra regular, você vai utilizar essa porca reguladora, vamos dizer assim, né? Essa pecinha reguladora. Você vai vendo como você quer ali a sua moagem. E vai apertando ali o parafuso pra que fique bem certinho. Eu queria uma moagem grossa. Então, eu resolvi deixar ela de forma que, quando os grãos passassem por ali, não ficassem muito triturados. Aí, chegou a hora de colocar a travinha, que é uma pecinha que também não tem como colocar errado. Você vai ali e encaixa. Só tem uma maneira de encaixar. E ela vai deixar a regulagem certinha até o final da moagem. Aí, você acopla a parte de baixo, que é onde vai o grão moído. Coloca os grãos na parte de cima. Depois, eu vou ensinar também como fazer pra medir a quantidade, tá? Mas, agora, a gente só vai colocar assim, pra que você tenha uma ideia de como funciona. Coloca a tampa plástica. E aí, vem o grande detalhe, a manivela. A manivela também não tem como colocar errado, porque só vai entrar de uma única maneira. Só que tem um detalhe, ela tem que ir até o final. Na verdade, você vai deixá-la bem no fundo, até aparecer a parte de cima do pininho. Porque, senão, não dá certo. E agora, vem a grande mágica da história, que é como moer o café. E pra moer, aí vem a parte divertida, que é só girar a manivela em sentido horário. Ele faz um barulhinho meio estranho. Olha, pode escutar. Mas, tá tudo certo. Vai dar uns trancos, assim, uns trancadinhos. Mas, faz parte do esquema. Tá tudo certinho. Aí, pra tirar, é super fácil. Você vai puxar a manivela. Vai tirar a tampa. E, vai ver que toda a parte do grão, já está no recipiente de baixo. Aí, tá pronto o seu café moído. Ficou o café? Ficou como você queria? Então, agora, vem a limpeza. E, pra limpar esses moedores manuais, eles são muito mais fáceis do que os elétricos. Porque, os elétricos, algumas partes, você não pode colocar embaixo da torneira, enfim, né? E lavar, normalmente. Já os moedores manuais, a grande maioria, você pode, ali, lavar todas as peças, né? Colocar, inclusive, com uma água morna, não muito quente. Que é pra não correr o risco, às vezes, de estragar um pouco as peças plásticas, né? Mas, você pode colocar uma água morna, que justamente vai ajudar, inclusive, a tirar o óleo que sai de dentro do grão. O grão, ele tem um certo óleo. Que, na verdade, é que você vai perceber quando você fizer alguns métodos com café em grão. Quando você for lavar, pode utilizar água morna, água, sabão. E ela fica, ó, novinha, tinindo, pro próximo uso. Espero de graça que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Ou vai lá e me segue no Instagram, enfim. Se você estiver assistindo no Instagram, deixa um comentário, curte, enfim. Se você estiver assistindo no YouTube, te inscreve no canal, deixa um comentário. Porque eu quero saber o que você acha desses moedores. E como que você faz o seu café. A gente troca uma ideia nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau.